Aí ó, perdemos o pistol, perdemos o pistol, aí, aí, aí sei lá, jokerzão, eu queria ver o pistol, vou parar de seguir, aí aparece aí tal, Zezinho Gameplay saiu, Zezinho Gameplay saiu, claro que vai sair, cara, claro que vai sair, claro que vai sair, depois dessa patifaria, dessa live pífia, aí saiu, não, gente, gente, vai ter, não, vai, vai ter sorteio no final da live. Fala rapaziada, esse vídeo está sendo apoiado por Knaifex.com, site bem top para vocês, e eu vou perguntar para vocês, está a fim de ganhar um dó de graça? É isso aí mesmo, basta entrar no primeiro link da descrição, logar com sua conta, utilizar meu cupom e pronto, isso está disponível para os primeiros seguidores, então, seja rápido, variados modos de games aqui no site e também sorteio de graça no site todo, não esqueça, utiliza o cupom do canal para 5% de bônus e mais 0.5 dólares para você no seu depósito, fechou? E vamos para o jogo, o Bartim chegou capotando um Corsa, vermes e leões no mesmo ecossistema PRT, a WP de bolso, round forçadinho da equipe da Team 1, os Golden Boys contra GodScent. Fala rapaziada, bem estruturada, bem armada, poder bélico aqui em cima, e eu te pergunto, planta, faz isso? PTR de primeira bala, PRT na abertura, paredão de mocos, mais fumaça, e acaso o posto Malone, bom trabalho de equipe, retake. E aí, mano, pelo menos eu também, muitos clutts, muitas balas tensas e continuaremos, lato, gravou a mira, o maluco acerta um tiro sem visada no scope, taquim, um caldo de cana gelado, deitei, quietinho, 3x1 e a equipe da GodScent tira um ponto das entranhas, aplicando um V de vingança, V de vendeta, pesadelo, welcome to the clutch. Vai pra ser um pesadelo, corajoso, rapaz. Aperta o W, ficou estranho fazer isso, né, mas vocês entenderam, pesadelo. Incomplicado, 4x4, treinado lato, AK-47 na mão dele, é, trovoada, olha a faquendo do mal, gente, olha a faquendo do mal, fala dele, fala dele, faquendo do mal, da hora, da hora. Lato, avança, vai cobrar, cobrou, cobrou o mal, diretamente da Guatemala, 35 balas pra matar, mas matou o welcome to the clutch PRT. Cadê o PRT nas costinhas? Nas costinhas de MP, foda-se. 2x1 no duelo de uma MP9 contra duas AKs, é o famoso truelo, né, é um duelo de três. Lato, rasgadziká, cara. Nove, cai, ó, aí, ó, focicando, né. Calma aí, cara, calma aí, velho, vocês estão muito boca de caçapa, velho, boca de suvela. Lato na abertura, punindo, XNMS. Cadê o PRT, gente, o PRT, ele fica, o PRT, ele... Um dos larápios do canal, felpeira. Cara, o felpeira, ele foi só na manha, né, foi só na manha. Joga e joga, XNMS, quase, também que finaliza o felps. Vem muitos utilitários, exec, pro bom, site da A, A de bem-vindo, A de GodScent, A de água, A de badaras, A de bassora, Bartim. Um, rasga, de penha, capota um Corsa, 10x1. E vamos de retake, o felps com pouca vida e o Bartim também. Ah, o ponto da T1, rapaziada, foi aquele ponto de bom retake, lembra? Não foi? 3x3, PRT, ainda tá seguindo os olhos, mas mesmo assim finaliza. Lato, esmerilhado, Malbis na contenção. E o felpeira no clutch, 2x1. Felps experiente, não tem tanta vida, vai ter que ser na malemolência, no rebolar. Ficar sempre no marote, sempre sendo um sem-vergonha. E o pelador abre, contra o lato, no cara-a-cara, sem chamar em box. RD preocupado com algum Lurker pela meiuca. Gente, vocês também quando jogam, se preocupam com o meio de vocês? Joker, poderia me adotar? Eu tenho, né, um pouco de... Eu sou um pouco louco, né? Mas eu ainda não estou comendo reboco, tá? Tá, tá. Clutch do Lulinha, senhor KS. 4 contra 1, Jokerzão. Eu não entendi a referência. Um dia entenderás, pequeno palauã, pequeno gafanhoto. Um dia entenderás. 10x2, Malbis. E o assombra na cara do Bartim. O do Mal tenta trade, vai conseguir, vai abrindo, agachadinho. No estilo tartaruga. Como que eu consigo aqui expor pra você no canal aqui, quando a gente vai jogar, né? É quando eu consigo exporrá-los, né? Expor aqui no canal, né? É o verbo expor, né? Pra quem não sabe o português, né? Então, quando eu consigo expor pra vocês a minha... A minha gameplay é desse jeito, né? 12x2, último ponto. Nesse momento, Felpera, não tá... Oh, o Felps tá iluminado. Só um minuto. Tava mais ou menos, né? Aí desligou a luzinha, mas tudo bem. O Felps tá muito bem, cara. Tá 18x8 carregando. PRT. Na verdade, a engrenagem da God's Saint tá fluindo muito bem. Sabe o que eu percebo, gente? Não sei se vocês estão com esse feeling também. Mas a God's Saint não faz força. A Big Pan here. Pelo amor de Deus. E temos também o Gersito. Gersito, eu já vou te dar um salve. Pera aí. Só vamos ver o round pistol, Gersito. Vamos só ver aqui, Gersito, que eu tô bagulho louco. Vambora? Roundzinho me parece que vai ser plantado a C4. O do Mal no meio da Smoke. Dois abates. Contra a God's Saint e aquele round. Aquele round que, se a God's Saint ganhar, praticamente sacramenta. Se a Team One vencer, Juliano Beats pode trazer o jogo de volta. Porque esse ponto pode valer por 3. Pode chegar no 3x5. Bom, claro. A God's Saint tem uma gordurinha pra queimar muito maior. Pode errar muito mais. Mas, enquanto a Bambu... 3x3. 3x3. PRT punindo. Do Mal devolvendo. A vantagem numérica é da God's Saint, né? Mas, na questão de pontos, a God's Saint pode se sentir um pouco mais confortável. E o Bartinho ajudou no Felp. Marota no meio da... Que isso? E o Lato avança. Com confiança. Round pistolete. Conectando. Ah, taca. E só os tolos. São tolerantes. 14x3, chat. 14x3, chat. Senhor Dedoc. O que tá acontecendo, Dedoc? O que tá acontecendo? Taquinho. M4 Fimose. HEzinha tabelada. Deu muito dano, hein? Ai. Não parece realmente muitos danos. Ele pode ser empurralado. O Patinho é baludo. Tirou spray. Puxou desert. Bleak. AWP's de bolso. 15x3. X. N.S. Vou dizer voar. Malbis. E PRT com pouca vida. Recupera-se o Macaco 47. O Malbis podia dropar a sacada, né? Que ele tem 10 de vida. Mas ele não consiga, né? Absorver do máximo do potencial da arma. Olha, tá falando bonito hoje, hein, gente? Olha lá. Lato. Com a Galhar. Dizem que na mão dele a Galil vira cá. Ô, Lato. Lagou aí? Lagou aí? Lagou aqui? Tá aqui? Todo mundo lenhado. Na capa da gaita. Achece do grilo. O C4 vai ser plantado, me parece. Opa. Ô, será que não? Ah, tinha uma corda. E grita, Jokerzão. Eu vou aprontar a minha maior vigarice. He take pro bomb site da A. Será? Será sim? Será sim? 3x3. Joker MD1? Não. MD3, MD3, MD3. Best of 3. Malbis. 3x2. 3x2. Pesadelo. Malbis. Tudo das mãos de pesadelo. Que é chutado da Vertigo. C4 defusada. De pistol na tela. Nucky. Escura da GodSent. E o Malbis. Esmerilhado. O Batinho vai pra cima. Uma última bala. Pesarelo. Já isolado. Já expo... Desce. Opa. No timing. Ô, o Felps tá muito iluminado hoje, gente. Ele vai no timing todas as vezes, cara. Todas as vezes o cara tá no timing, velho. E o Felpera. Imparável. Um Pitbull sem coleira. Lato. Sobe seco. Desce molhando. Tá próximo ali ao duto. Rasgado, XNS. 3x1. Malbis. O Clutch. Welcome to the Clutch. Cobrado pelo Bartinho. Finalizado. No metal. Taquinho chegou na contenção. Bartinho pegou primeiro aqui. O Malbis na abertura correta. Tá com a minha comida do mal. Felpira. Melbis. Chamando a responsa. Quase que consegue descer aqui, mas não conecta. E o maluque. Deito de pomba coxa grossa, né? Aqui é peitoral, né? Um peitoral másculo, né, cara? É normal, tá? Um peitoral realmente aqui definido, né? Trabalhado na fibra, né, cara? Silicones, né, cara? Aqui é... Sabe o clipe? Né? Entendeu? Aqui é... Muito crossover, né, cara? Supino, né, cara? Supino, né? Não tem condição, cara. Opa! Sr. Geralt de Rivia. Ah! Fala dele! Bartinho. Já vou dar um salve, viu, Sr. Geralt. Adoro The Witcher, tá? Puta que pariu. Deu até saudade. Dá vontade de jogar. Pesadelo com a M4 Fimose do Taquinho. Dois contra um. O do mal. E o Bartinho, imagina eu, que estejam bem posicionados. Do mal de Alpe. Bartinho com a sua M4 indomável. Dudu! Lighting Strike. Essa WP é bonita, viu? Pesadelo. Vou colocar na câmera do pesadelo, porque, né? Ele que vai ter que propor o game. Tem tempo pra trabalhar, Sr. Geralt. Tem tempo. Foi pra lá. Foi pra cá. Batiou. Limpou. Marcou o miolo. Capa. Aos pouquinhos. Na pontinha do pé. Rushzinho tartaruga. E temos o Bartinho ali. Ah, é de lado. De lado. E o Dudu! Esse é da Zâmbia. Vamos lá. Tipo, D2 é o taco. Inferno é o pé. É o pelvis. Nucky é o do mal. Achei interessante eles não terem o antropelho principal. É, é assim. A gente, na teoria, não sabe. Na prática, não dá ban, não. É um corpo desse. Capaz de ter até mais likes, né? Porque, olha, um corpo escultural, não é verdade? Aí coloca lá. O narrador tirou a camisa, não é verdade? Ah, aí você bota um blur na thumb. Até o narrador tirou a camisa. Bota um blur, né, na thumb. E na hora que for passar, você bota o blur na hora da live. Na hora do coisa. Aham. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Pronto, já, já, já. Pronto, consertou o rolê. E o Felpera do Clutch. Parei pra conversar por um instante. Quando olhei pra tela, só vi os tiros de traçante Malbis. O Malbis, planta C4, Felperitaco. Ainda vimos. Experientes, indomáveis, ferozes, vorazes. Bom, o Malbis ainda está encurralado. Pode sofrer ali um gangbang, mas ele avança com coragem. Felps, cobrado, no cara a cara, sem chamar em bloques. Bem tranquilo. Se afoba não, Taquinho clica. Não tem defuse. O Malbis e o Taquinho fortíssimo no Clutch. Taquinho, Taquinho. Oito a cinco. Porém, portanto, todavia é só você mandar um sussurro pro Darkzinho ou pro Luke. E vem com a gente, sem medo de ser feliz. Trocações francas. Quatro vivos contra quatro. Porém, nessa teoria, Sr. Strammel, é melhor pro TR. Porque geralmente, rapaziada, o CT com um cara a menos, como é que ele marca direito? Talvez uma posição do mapa fique com o jogador a menos. Não fica sem marcação. Um bom e o fico mais enfraquecido. Então, teoricamente, é melhor pro TR. Na teoria. Onze a oito. E quer que ela também, né? A Team One joga com a pressão de, a cada ponto que perde, quebra economicamente, Sr. Crybaby. Situação ali complicada da Team One, cara. Por mais que eles joguem do lado melhor. Complicado, complicado. Vem o Taquinho com a Motolove, vem a Bang também. Duas Molotovs. E a descida vai ser pro Duto. Por mais que a B. Bartinho. Encontrou. Encontrou. Meio corpinho exposto. O Malbis. Deu pra ver ele até da Guatemala, né? Na verdade, né, Malbis? Porque o, 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 né? O boneco, né, mano? Ele é muito grandão. Ai, que dizer mais. Deu pra ver ele, né? Motolove? Ué, Muffer. Como é que fala, Muffer? Não é Motolove? É que eu vim do Mobral, né, mano? É Motolove, é Susha, né? Ah, lá em Inferno é Susha, né? Tem ali perto do Nip. Taquinho! Final. Faz tempo que eu não pratico a lei do Ban. Viu? Você fica esperto aí, tá, cara? Esperto aí, tá? Live da opressão, tá? Mano, salve pro Bob Lee. Salve pro Bob Lee. Salve pro Bob Lee. O maluque! Double fio do maluque. Esprezindo do mal. Dudu. Sempre muito bom com sua mirinha cremosa. Adolescente. Dudu! O maluque tá cravado junto com a passagem. Curioso. Tomou-lhe uma sapatada. Três contra dois. Só que o pesadelo tá bem movimentado. Tá bem postado, porque o time da Godson a gente não imaginava. Sapatadas tanto quanto o Gaulês pra fazer um bom trabalho pra vocês. Então, eu acho que... Eu tava falando isso esses dias. Eu não acho legal você impor a goela abaixo que a pessoa tem que assistir. Seja o Gaul, seja a BTS, seja o Zezinho, seja a ESL, seja a ESEA, seja eu, tá? Não é legal. Fazendo conta aqui por baixo, gente. Se não fosse aquele pontinho lá que nós vimos no começo, talvez, que eles tomaram no pistolete, poderíamos estar vendo um 15x9, por exemplo. Talvez até mais já, 15x8, enfim. Taquinho! Um caldo de cana gelado, 15x10 e eu, 35 segundos, senhor irmão. Round estilo BBR. Pouco tempo, Dudu, de Tec9, Bartim, indomável, com 30 em todas as kills. Espotado o XNMS. E o Dudu avança pelo terra com a Tec9 mesmo. Na longa distância do Cat, puxou a WP. E o Malbis respeitou, porque respeito é bala na cara. E o Dudu, pra sacramentar, já espotou o Diogo do Cat. E, gente, estamos na final? Estamos na final? Nós já estaríamos, né? Porque o Brasil é final. E temos o ponto...